Aqui gente, banho de sal grosso, mas não é só o sal grosso puro, é o sal grosso, café e açúcar. Coloca água e bota a ferver, assim pode tomar um banho de sal grosso, na força de preto velho, na força para descarregar, limpeza, purificação dos corpos, a mãe de descarrega, quanta pesada, mergão, tabu, meio fraca. Quanto ele descarrega o sal e o café, quanto ele equilibra depois com açúcar e energias, tudo junto. Aí ele, o açúcar e o pote de café, tira um pouco da força do sal grosso. Aí bota para ferver. O fogo vai ferver aqui, no máximo uns 5 minutos. Aí pode coar, depois deixa esfriar um pouquinho, pode coar, ou não, e fique à sua vontade e toma o banho. Pescoço para baixo também, porque vem um banho mais químico, que não tem erva. É um banho químico, que é um banho muito agressivo. É um banho de cabeça, de pescoço, aliás. Pescoço para baixo, dos ombros para baixo, como muitos dizem. Um banho só de corpo. Isso. Tá bom.